Com quantos anos você começou nesse negócio de funk? Como que o funk entrou, assim, na sua vida? 14, eu tinha 14 anos. Foi do nada. Eu já tinha sonho de cantar, viado, mas o quê? Eu nunca brisei, hein? Sempre tive vergonha de aparecer pros outros cantando, tá ligado? Sempre quis aparecer. Tipo, só cantava no banheiro. Eu só cantava no banheiro. Aí, do nada, eu peguei e falei, mano, eu vou virar MC, mano. Aí, escutava muito Pedrinho, Pikachu. Aí, vou virar MC, mano. Aí, eu peguei e fui lá na porta da Novo Império. Que era... A produtora, né? É, era onde era a RW, produtora. Aí, eu coloquei lá, pá. Primeira vez que eu fui lá, já consegui a minha primeira oportunidade de cara. Aí, eu falei, mano, bombei, pá. Aí, eu fiquei iludidão com a produtora, achando que eu ia ter mil maravilhas lá dentro. Aí, passou um mês, passou dois meses, três meses. Eu falei, caramba, os caras não lançaram um trampo meu ainda. O que eu tô fazendo aqui? Aí, eu peguei e falei... Vou lá pro clipe do Paulinho hoje. Paulinho da capital? É. Falei, vou lá no clipe do Paulinho, na quebrada mesmo. Falei, vou aparecer lá no nada. Aí, eu apareci lá no clipe do Paulinho, Paulinho e Drica. Aí, mó multidão da porra no Palove depois do clipe, viado. Aí, eu peguei e falei assim, mano, agora é meia hora. Se não for, agora não é mais. Poxa, eu taquei a toca e entrei junto com a multidão pra dentro da empresa. Foi. Aí, o Paulinho já me trombou de cara, assim, ó. Já peguei e pedi pra tirar uma foto. E falei, mano, deixa eu mostrar uma música minha e só aquilo. Aí, ele falou, canta aí, meu nome. Aí, eu cantei a música pra ele. Você canetou a sua música? A primeira música que eu tinha feito. Aí, eu cantei a música pra ele. Aí, na hora que eu tava cantando, o Barone tava descendo a escada da Love. Aí, o Barone pegou e viu, já pegou e falou, você tem contrato com alguma produtora? Aí, eu falei, mano, eu sou de uma, mas eu não tenho um contrato. Eu não tenho nenhum trampo. Aí, ele falou, o que você tá esperando pra vir pra Love, então? Aí, eu falei, mentira que você tá falando isso. Você já passou na minha cabeça. Falei, no mesmo dia, era meia-noite. Já li, vi minha mãe lá na Love Funk, já meia-noite. Aí, o Barone, moleque, você é louco, mano. Você tá trazendo sua mãe esse horário aqui, pá. E falei, não, amanhã eu volto. Eu voltei no outro dia e já assinei meu contrato, já. Emocionado. Mas foi tudo super rápido, então, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não, tá ligado, chegar na empresa. Eu e o Bizia. Tinha quantos anos? 14. Eu e o Bizia, foram os primeiros menores a chegar na empresa. Aí, tipo, era ansiosão, não tinha oportunidade em nada. Eu falei, mano, vou ter que abraçar essa aí, vai ser com força. Então, foi o Barone, né? O cara que te descobriu, assim, te deu a primeira oportunidade, né? Foi o cara que me revelou, né, mano? Aham. E você tem contrato de quanto tempo lá com a Love? 10 anos. Bastante, hein? Porra. Se eu tivesse assinado meu contrato ano passado, ia ser 5. Aham. Ia ser 5. Ia, igual de todo mundo.